FITNESS O meu coração não esquece O que aconteceu naquele flat Foi loucura Tô fazendo meu colinho de pula-pula Sem mentira da cama me levou pro céu Na tua sentada tem mel Eu tô com saudade da gente no quarto Fazendo aquelas paradinhas Tira e bota, bota e tira Só na sacanagemzinha Eu tô com saudade da gente no quarto Fazendo aquelas paradinhas Tira e bota, bota e tira Só na sacanagemzinha Esquece o meu coração não esquece O que aconteceu naquele flat Foi loucura Tô fazendo meu colinho de pula-pula Sem mentira da cama me levou pro céu Na tua sentada tem mel Eu tô com saudade da gente no quarto Fazendo aquelas paradinhas Tira e bota, bota e tira Só na sacanagemzinha Só na sacanagemzinha Chuma, chuma, chuma Eu tô com saudade da gente no quarto Fazendo aquelas paradinhas Tira e bota, bota e tira Só na sacanagemzinha Tira e bota, bota e tira Isso é no hype É James Binge E quem gostou Joga a mão pra cima E faz barulho Joga a mão pra cima E faz barulho Sete anos Binge Esqueça tudo, bebê